Todos os diplomatas são gordos, repara, todos os diplomatas são gordos, ó, separei. Depois ele fala o que? Nenhum gordo sabe nadar, ok? Segue-se que, galera, toda questão que passa isso daí pra gente, o que a gente vai fazer? Montar o diagrama. Toda questão que dê um todo, algum, nenhum, dois, né? A gente monta o diagrama, pedi pra concluir. É o chamado diagrama lógico. Você sempre vai começar pelo todo. Aqui você tem dois conjuntos, o primeiro e o segundo, correto? Sempre o primeiro conjunto fica dentro do segundo. Então, quando ele fala todos os diplomatas são gordos, diplomata fica dentro do gordo. Todos os diplomatas são gordos. E quando ele fala que nenhum gordo sabe nadar, o gordo tem que ficar longe de quem sabe nadar. Não é pra criar um novo conjunto do gordo, ele já existe. Então, você aproveita ele e monta o conjunto de quem sabe nadar longe. Sempre que o conjunto já existir, você não vai criar de novo, ele já existe, tá? Agora, eu tenho que ver qual das opções vai dar certo, ó. Algum diplomata não é gordo, gente? Algum diplomata não é gordo? Não, todos são, você tá vendo no diagrama. Então, não é resposta. Letra B. Algum diplomata sabe nadar. Pessoal, algum diplomata sabe nadar? O conjunto diplomata chega a encostar em quem sabe nadar, galera? Não. Então, não é a resposta. C. Nenhum diplomata sabe nadar. Exatamente. Nunca encosta. Marco V da vitória. Gabarito letra C. Entendeu?